Salve, salve meu querido amigo Nostalgia, tudo bem com você? Eu sou o Max William. Estamos chegando aqui para mais um episódio de Gameplay Nostalgia com Resident Evil 4, clássico do Playstation 2. Estou jogando diretamente do Playstation 2, tá? Então bora continuar aqui, vamos carregar nossos dados e prosseguir. Vamos agora nessa parte agora. 1.800, deixa eu colocar já equipar com a pistola. Aparentemente não vai ter mais nenhum zumbi, porém estou com muita pouca bala, munição, vou falar com o inglês correto. Bom, aqui não vai ter mais nada, né? Não compensa olhar, errei tudo. Não tem nada também. Então bora logo pro portal. Bãozinho aqui. Ervinha pra nós, pai. Pega esse aqui também, já? 1.100. Acho que pra cá tem mais alguma coisa. Deixa eu ver, bãozinho aqui. Munição, pra pistola. Temos, se não me engano, 20 balas, né? Acho que é isso, 20 de balas. Um lado aqui. Pega aquele diamantinho ali, aquele colarzinho, né? Algo mais aqui. Algo mais aqui. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?